Que chega, tome a turma pra ferrar Agora eu quero ver, ainda pra dominar Que chega, tome a turma pra ferrar Agora eu quero ver, ainda pra dominar Que vaiiger, tome a turma pra ferrar De me ol exercising e marrem Que eu tô na vida, o melhor Que eu tô na vida, o melhor Que no mil nah, meu ministro Eu tô na vida, o melhor Nossa Senhora, velho, jovem, que venha a tocar O meu filho do mar O meu filho do chão, o meu cante Nossa Senhora, velho, jovem, que venha a tocar O meu filho do chão, o meu cante O meu filho do chão, o meu cante Nossa Senhora, velho, jovem, que venha a tocar O meu filho do chão, o meu cante O meu filho do chão, o meu cante Nossa Senhora, velho, jovem, que venha a tocar O meu filho do chão, o meu cante Nossa Senhora, velho, jovem, que venha a tocar O meu filho do chão, o meu cante Nossa Senhora, velho, jovem, que venha a tocar Nossa Senhora, velho, jovem, que venha a tocar Nossa Senhora, velho, jovem, que venha a tocar O meu filho do chão, o meu cante Nossa Senhora, velho, jovem, que venha a tocar Nossa Senhora, velho, jovem, que venha a tocar A nossa Senhora, velho, jovem, que venha a tocar A nossa senhora, velho, jovem, que venha a tocar